Os preparativos para o desfile do 7 de setembro na capital federal já começaram. A estrutura para o desfile já está sendo montada na esplanada dos ministérios. São 24 mil lugares nas arquibancadas, tablados especiais e tribunas, sistema de sonorização e telões, banheiros químicos e outros equipamentos de apoio. O desfile do 7 de setembro começa às 9 horas da manhã, com a apresentação de cerca de 1.800 militares das Forças Armadas, além de carros de combate e aviões. A NBR vai transmitir tudo ao vivo.